A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não sou uma corzinha de verão Vento, eu na praia levar com o vento Arrungar pregas e acopar-se ao Pedro Que me piseu ao céu Ir tempo, juro que tento imaginar bom tempo Espalho, fruta, trouxe o mar externo No corpo, no museu Porque é que tudo conspira contra a minha vontade Sim, sim, é verdade Não estou a ser pessimista É que a amizinha da Cava é sempre a mais bronzeada Traz um sorriso na cara Não sabe quem foi Karinsky E eu acompanho o ar inteiro A juntar o meu bilhão Para esta vazia Estava tomando o meu ouro Por um pouco do teu branco Uma corzinha de verão Vento, eu na costa nova Vento, eu na praia levar com o vento Arrungar pregas e acopar-se ao Pedro Que me piseu ao céu Ir tempo, juro que tento imaginar bom tempo Espalho, fruta, trouxe o mar externo O corpo, no museu Ir tempo, juro que tento imaginar bom tempo Espalho, fruta, trouxe o mar externo O corpo, no museu O corpo, no museu O museu O museu Aplausos 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 Amém. 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 Se não me asseguro, eu acabo de vocês todos e mais ao ano. Aplausos Encontrasse uma outra sim Pelo encocado carro e olho Olhos abertas para mim Devo ter pedido baixinho Que o meu santo ouve o mato Trouxe um homem em mim e o firma grito Sem cardana e chuva Ai eu fui minha tanta bárbara Um rama pelo soteiro que Combinasse o inimigo E o transformasse ao menos no Homem sábio culto divino Mas o raio caiu de mal Que como a falar mininhos É das prontas coisa e tal O meu marido é Tanto com a energia Tanto a gente tem que ver Sertorioris que não Com a marido é Tanto com a energia Tanto a gente tem que ver Sertorioris que não Música Ai eu pedi santa paciência Ele não é o que eu queria mas Lá farei um sacrifício Alguém terá-te o fazer Pois, mas a certa que não é santa Bateu as mãos pelos pés Basta querer fazer milagres Que agora é o que é Um bom marido é Um tanto como a Legião Um bom partido é Um tanto como a Legião Um tatuagem que tem preto, um santo real de Espanhão Com balões de pedrares, papéis, coloridos, trânsito, insólito, sari, alta, que é É que esta habilidade é sempre conformidade com o gosto do saldo de dois ou três E anunciava com muito orgulho, com muita pompa e barulho, que é o maior mastro do mundo que me diz E anunciava com muito orgulho, com muita pompa e barulho, que é o maior mastro do mundo que me diz Os olhos que se pasmavam na escalada não alcançavam nem maio, nem fim Para muitos aquele mastro é a recontação de gajos, para outros ele está muito bem E assim, o fachecinho é um maio e o pequeno grano e o tamanho glorifica sempre muito quem o fez Isto é, não, toma a nação e há que diz ele com razão que o maior mastro do mundo é português Isto é, não, toma a nação e há que diz ele com razão que o maior mastro do mundo é português Isto é, não, toma a nação e há que diz ele com razão Isto é, não, toma a nação e há que diz ele com razão de dismor do mundo é português Sou católico na volta e sou feliz que não o vê Sou jogador de novo e eu não sou não todo, sou só em pé Inquieta a multidão na avenida, acho que sabia, portanto, ter de esperar Mas nem bairros, nem bairristas, nem as casmachas previstas O despertador de desfilar, quem se entenda com altares Diz que os santos populares não desfilam pelas ruas desta vez Que nos falta a tradição, ao menos vale a emoção Que o maior mastro do mundo é que tu és Que nos falta a tradição, ao menos vale a emoção Que o maior mastro do mundo é que tu és A recuperá-los os santos dos seus mal-destratos dos responsáveis Resolveram comportamentos Com o grande do mastro, perguntaram-lhe bem mais Que país não é que tu és o alto destabilidade Para a porta do vizinho, toda a gente barra e o lixo Para a culpa nossa porta é igual E quando toca o país, patriota é o que diz Que o maior mastro do mundo é espanhol Ai, 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 ai Ah, não és grande, não é tão pequeno. Mas é mais longe de muitas espanhóis, Sabe de perder uma chance, Se põe uma companhia, Sabe, não é tão perfeita, 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 Não foi, só nunca eu lembro E a nossa vida é um tom, não sou a nossa mãe Não foi, só nunca eu lembro Não é o que tens a ter, o que tens a fazer Pode ser que seja o teu dia Nunca é bom conseguir o que ainda está por vir Vale a pena insistir e arriscar até sentir que é hoje o dia Se tens de recomeçar, estar é sempre a ter lugar E até ao fim é sempre a dia Na verdadeira de perder, resistir e já vencer E és o dono do teu dia Nunca é bom conseguir o que ainda está por vir Vale a pena insistir e arriscar até sentir que é hoje o dia O que tens a ter, o que tens a ter, o que tens a ter O que tens a ter, o que tens a ter, o que tens a ter Tenta que podes tentar ter o que tens a ter Tenta que podes tentar ter o que tens a ter Outro meio É muito fácil Então, é qualquer coisa como isto Ai, 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 viria, 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 viria Queremos ver como é que vai resolver o barbichasso Ai, ai, viria, 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 viria Caramba, como é? Resumo. Outra vez. Está tudo espetacular, afinadíssimo. Há um problema. Só os vossos e senhoras. Como é que é? Esse gravalhão.